E olha gente, hoje teve uma ação muito bonita para homenagear as vítimas da Covid-19. Foi no Instituto Santos Dumont, que fica em Macaíba. O Instituto de Ensino e Pesquisa na área de Neurociência, com atendimento ao público, atende, por exemplo, pessoas com Alzheimer, Autismo, Parkinson e crianças com microcefalia. E hoje eles fizeram um plantio de mudas para homenagear as vítimas, inclusive um senhor que era atendido no Instituto. Das quase 7 mil vítimas da Covid-19 no Rio Grande do Norte, uma delas vai deixar saudade no Centro de Educação e Pesquisa em Saúde, Anitta Garibaldi, em Macaíba. Seu Marcos Santana, de 64 anos, morreu em decorrência da Covid-19 em junho do ano passado. E agora está sendo lembrado por uma homenagem pensada pelos colegas de tratamento. Era muito alegre, trazia muita alegria para a gente. E a gente, no ano passado, não fez a quadrilha por conta da Covid, né? Mas a gente esperançava de quando a Covid passasse, a gente fazer novamente outra quadrilha. E ele era o padre dessa quadrilha? Era, que eu fiz assim, escrevi assim. Meu povo, presta atenção que eu não quero repetir. O Arraia Tremeluzi está aqui para divertir. Quando ele chegava, dizia, sua benção, seu padre. Ele dizia, Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como ele era amigo de todos nós, eu achei que é nada mais justo do que plantar uma árvore aqui e eternizar ele. A família e amigos do paciente estiveram presentes na solenidade que homenageou o idoso. Seu Marcos frequentava o Centro Anitta Garibaldi, ligado ao Instituto Santos Dumont, há cerca de dois anos. E como ele amava estar aqui. Gostava muito. Não só gostava, como ele amava todo o trabalho que era efetuado aqui. Os profissionais sempre cuidavam dele, sempre tinham atenção, carinho maravilhoso, graças a Deus. E depois que ele faleceu, toda a vida que eu escutava o nome Anitta Garibaldi, só lembrava do meu pai. Eu já cheguei a vir aqui outras vezes, após o falecimento dele. Toda vez que eu cheguei aqui, me emocionava, lembrando de como ele saía de casa empolgado, para vir fazer a fisioterapia, para vir para o psicólogo. O serviço de assistência ao paciente com Parkinson recebe cerca de 40 pessoas. As atividades acabam envolvendo os usuários e formando uma outra família. A doença de Parkinson veio de uma forma de ressignificar mesmo. Eles fizeram a partir dos sintomas de uma situação, de uma doença crônica, que exige cuidados, exige reabilitação, exige tratamento específico. E se encontraram para dividir, não só as dores, mas também dividir as alegrias e o cuidado mútuo. E esse espaço de cuidado, somos muito felizes enquanto equipe também de estarmos juntos. Antes da pandemia, os pacientes da clínica de Parkinson frequentavam as atividades semanalmente. Seu Marcos era assíduo, via três vezes por semana e sentia falta quando não conseguia vir. Agora, a memória dele será refletida em uma árvore, plantada bem em frente ao Centro de Saúde Anitta Garibaldi. A ação conta com a parceria do IDEMA, que aderiu à campanha de plantio de mudas em homenagem às vítimas da Covid-19 no Rio Grande do Norte. 33 mudas como essa foram plantadas no Instituto Internacional de Neurociências, como parte do projeto Bosques da Memória, promovido em território nacional. A gente já vem fazendo esse trabalho de plantio de árvores, de arborização de algumas áreas do Estado. E aí, calhou, coincidiu com esse momento da pandemia. Então, a gente está fazendo o que a gente chama de Bosque da Memória. A gente fez vários bosques, plantando várias mudas em homenagem às pessoas que perderam a vida pela Covid-19. A intenção é eternizar, digamos assim, com símbolos de vida, essa experiência que, ainda que tenha sido bastante traumática para todo o mundo, literalmente, mas também traz mensagens importantes de resiliência, de aprendizado, de esperança e, sobretudo, de solidariedade. E a ideia desse Bosque das Memórias é ressignificar isso. É, de certa forma, transformar um pouco a nossa dor e a nossa tristeza por essas perdas e por tudo que a gente está vivendo num símbolo de vida, num símbolo de esperança, de crescimento, de frutos e de florescer. A árvore significa isso, significa vida, significa a esperança de que as coisas vão renascer de outro jeito.